As crianças sabem a importância de ajudar. É bom dar comida para quem precisa, para não passar fome no Natal. E elas se empenharam para isso. Doei, eu acho que uns dois. Dois quilos? Uhum. E você? Eu acho que eu doei dois também. O que você conseguiu levar? Macarrão. E você? Eu consegui levar três pacotes de açúcar. No Colégio Interativo, além dos alimentos, as crianças ainda doaram tempo. Se esforçaram para encantar todo mundo com músicas de Natal. Eu quero ver o amor de você. Mas se a dor nascer, você desiste e sorriu. A campanha Natal para Todos ajuda há cinco anos instituições como a que a Rúbia trabalha. Ela atende mais de 2.700 crianças todos os dias. Nós somos muito gratos. É a primeira vez que nós participamos. Nós ficamos muito gratos a vocês. Ficamos muito honrados de participar também dessa campanha. Para isso, a Record TV Goiás contou com parceiros fundamentais. Como a Poli Móveis, que foi um ponto de arrecadação cheio de luz e de magia do Natal. Eles já conseguiram mais de quatro toneladas de alimentos. A gente procura fazer esse recolhimento e distribuir. Esse ano, com todo esse tempo de chuva e tal, mas aí já conseguimos mais de quatro toneladas de alimento. Como vamos encerrar dia 23, esperamos chegar a cinco ou seis toneladas de alimento. É muito gratificante chegar no final do ano e fazer com que isso aconteça. O Colégio Interativa reuniu cerca de duas toneladas e meia de alimentos com a ajuda das crianças, claro. A gente vê que o objetivo da campanha, obviamente, é ajudar muitas famílias nesse Natal. Mas ela traz também uma oportunidade muito salutar para todos nós, para nossas crianças. E a Goiás Escola de Vigilantes também arrecadou muito. Nós conseguimos mais de uma tonelada e meia. Nós estamos muito felizes. Nós tivemos participação dos nossos alunos. E a Record TV ainda contou com o apoio da Unimed Goiânia e da Lince Toyota, que recebeu o encerramento da campanha. E de pouquinho em pouquinho, juntando cada um à sua força, a Record foi construindo uma montanha de alimentos. Em todos esses dias da campanha Natal para Todos, foram arrecadadas mais de 12 toneladas de comida, que vão alimentar muita gente. A campanha Natal para Todos vai ajudar o Ministério Terra Fértil, o Lar de Idosos São Vicente, a APAI, a Casa Libélula, o Hospital do Câncer, a Casa de Eurípedes e a Vila São Cotolengo. Uma campanha muito importante, por quê? Porque ela vai beneficiar instituições que ajudam e que atendem, acolhem pessoas carentes. Muitas dessas famílias vão ganhar cestas básicas, vão ganhar alimentos que talvez não teriam esses alimentos no final do ano. Muito gratificante a gente ver o resultado e a gente sabe que solidariedade não tem que ser só no final do ano. Mas a Record procura fazer a sua parte com seus patrocinadores e apoiar sempre essa causa tão importante que é o amor ao próximo. Mas a Record procura fazer a sua parte com seus patrocinadores e apoiar sempre a sua parte com seus patrocinadores.